Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo Filemon, capítulo 1, dos versículos 7 ao 20. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por este motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo, na prisão. Onésimo. Antes ele era inútil para ti. Agora ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como escravo, mas muito mais do que isso. Como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele eu for para ti. Tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa te prejudicou, ou se alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho o escrevo. Eu o pagarei para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo, meu coração. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 145. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 17, dos versículos 20 ao 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, Ele está ali, ou Ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, Ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Reflexão Na mentalidade farisaica, própria da expectativa messiânica judaica comum, o reino de Deus era concebido como um espaço territorial, governado por um monarca auxiliado por ministros e exércitos, que garantiriam a supremacia de Israel sobre os povos. Esperavam que junto ao surgimento do Messias, tal reino apareceria como realidade palpável. Por isso, perguntam a Jesus sobre o momento em que o reino se tornaria realidade histórica e geográfica. Jesus responde que o reino de Deus não vem ostensivamente, isto é, a chegada do reino de Deus não é humanamente previsível e exteriormente observável. O reino de Deus não se confundirá com os reinos humanos, estabelecidos por força militar, delimitados e encerrados em uma fração terrena. Jesus ensina que o reino de Deus é realidade espiritual, interior e se encontra em e entre nós. Mediante sua primeira vinda, o reino eterno de Deus se aproximou dos seres humanos e já é presente, mas de modo discreto e perceptível apenas pela fé. Em seguida, quando de sua vinda gloriosa, imprevisível e repentina, Deus manifestará o seu reino que sempre existiu na eternidade. No fim da história, na pessoa de Cristo, Deus tomará para si plena e totalmente a todos que pela fé aderiram à palavra do reino anunciada por Jesus, que é o próprio reino. Mas, e quanto a nós? Será que já percebemos que o reino de Deus está entre nós? Sim, todo aquele que segue a Jesus Cristo e o ama incondicionalmente, pertence a ele e ao seu reino e já está em seu reino, mesmo estando ainda neste mundo. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Take care. Amém. Obrigado.